Isso é impressionante. São várias vespas. Ele consegue mesmo controlar esses insetos. Eu tenho favor de insetos. Vamos fazer alguma coisa. A gente pode ser picado. O que está acontecendo aqui? Olha só, ninguém vai poder fazer nada. Minhas amigas destas vão atacar vocês com seus ferrões no momento que eu ordenar. Portanto, me solta. Desde que eu vá embora vai ser pior para vocês. Escuta aqui, você é um tante muito perigoso. Não vai ser solto coisa nenhuma. Você vai voltar aí para a sua cela. Isso mesmo. Tivemos muito trabalho para capturar esse mutante. Não vai ser uma picada de vespas que vai me assustar. Eu não vou te soltar jeito nenhum de desgraçar. Vou apagar logo esse inseto. Inseto ninguém prende. Inseto a gente se livra. Não, Ferraz. Não a gente tiroteia. Inseto a gente cuida com inseticida. Não, não inseticida não. Não faz isso. Não, agora acabou. Os são cruéis do agente da DPCOM. As vespas são muito importantes para o equilíbrio ecológico. As minhas amigas vespas são as principais predadoras desses insetos. Considerados pragas. Você sabia disso? Espera aí, gente. Isso é verdade. As vespas são usadas para combater as pragas nas plantações. Hiromi! Ah, Hiromi, pelo amor de Deus, né? Essas vespas estão atacando a gente. O Beto fez muito bem de aplicar o inseticida. E outra. Aqui não tem nenhum inseto predador. Vocês são muito piores do que os insetos predadores. Nada disso, Ferraz. Ele merece morrer. Só precisa se acalmar um pouco. Mas você é uma agente muito atrevida. Como é que você ousa me desarmar desse jeito? Você não viu o que esse mutante fizer na delegacia? Nós temos que cumprir a lei, Ferraz. Nós somos a lei e a ordem. Nós somos um grupo de extermínio. Anati tem razão. Nós estamos aqui pra impor a lei e a ordem. E qualquer manifestação contrária a isso vai ser rejeitada. Minha vontade era esculachar esse mutante vespa. Como inventam um inseticida anti-mutante inseto? Que absurdo, Ferraz. Você deve ter sido um carrasco nazista na outra encarnação. Olha o respeito, Nath. O problema é que daqui a pouco o mutante vespa foge como tantos outros. É muito difícil manter um inseto atrás das grades. O que adianta prender? A gente vai atrás e prende ele de novo. Horas. Pensar em deletizar mutantes não é a solução, Garcia. É, realmente é muito difícil manter seres com poderes especiais presos. Mas eu sou totalmente contra as soluções adversas. Esse tipo de discussão nem deveria estar acontecendo. Isso é repugnante, Ferraz. Eu sou um delegado de polícia. Você deveria ser o primeiro a repudiar esse tipo de atitude. Não vem você, Beto Montenegro, que quer me dar lição de moral. Mutantes são mesmo como pragas. Só que essas pragas também têm direito de se regenerar, Ferraz. Porque todo mundo merece uma segunda chance. E não cabe a você fazer justiça com as próprias mãos. Regenerar. Até parece. Vocês são mesmo um bando de agentes sonhadores, isso sim. Pode passar. Alô? Sim, é a agente Aline falando. Sim, é da TPCom. Como assim se materializou? Não, não, eu entendo. E qual que é a praia? Não, fica tranquila. Pode deixar. Eu tô mandando uma equipe da TPCom imediatamente pro local. O que foi dessa vez, Aline? Eu acabei de receber um alerta que um mutante misterioso se materializou na praia do Pontal. Ele tá causando um tumulto. Os banhistas tão apavorados. Mais mutante pra dar trabalho. Bom, vamos pra lá agora mesmo. Aline e Garcia, eu quero que vocês venham comigo. Eu quero esse mutante preso. E só atirem se for legítima defesa. Eu só preciso trocar uma roupa enquanto vocês lá embaixo. É, esse Ferraz não presta mesmo, viu? Se a gente não ficar de olho, o Ferraz vai matar todos os mutantes presos. Usando a farda, ele esconde as suas atividades violentas. Imaginam que ele já deve ter feito de horrível por aí que a gente nem saiba. Ai, meu Deus, que horror. Eu preciso proteger minha irmã de pessoas como ele. Eu queria tanto saber onde tá a perpétua. Quem diria que a mulher elétrica era sua irmã, Cláudia? Perpétua é muito corajosa. Ela lutou várias vezes ao meu lado na Ilha dos Mutantes. Vocês não têm ideia de onde ela esteja, hein? A pessoa tá ligando bem, deve saber, né? A gente pode procurar também na ONG Caminhos do Coração. Verdade? Ai, gente. Então, me ajudem, por favor. Eu preciso encontrar minha irmã.